Tá tudo bem? Você parece preocupado. Rigby, por favor, me conta o que tá acontecendo. Meu pai não me emprestou o carro. O quê? Você não roubou o carro, não é mesmo? Não, a minha mãe me deu a chave. Mas é que é o meu pai, sabe? Ele nunca confiou em mim. Eu esperava que finalmente ele me visse como uma pessoa de verdade. É sempre o dom, carro, todo o resto e eu. Eu sei como se sente. Minha mãe também me critica. Mas ela se importa. Aposto que seu pai também se importa. Duvido que o carro seja mais importante que a sua felicidade. Cadê o meu carro? É a coisa mais importante pra mim? Cadê o Rigby? Vocês viram o Rigby? Eu sou o pai dele. É o cara adulto que vai à escola. Inúteis. Cadê o Rigby? Parece um mendigo. Sou o pai dele. Eu sou o pai dele. Cadê o Rigby? O Rigby esteve aqui? Já dei todos os créditos e ainda não consegui me livrar dele. Eu não suporto ele. Então, você gosta de bailes? Cadê o Rigby? Eu matou ele. Por favor, cuidado. Esse terno é do meu pai. Ele adora ele. Mas me emprestou só por hoje porque... Ele me ama muito, muito mesmo. Não está falando coisa com coisa. Cadê meu filho? Eu acho que ele foi pra Montanha Bela Vista. Me leve até lá. Tá difícil. A pessoa não entende que a indireta é pra ela. Tem gente esperando você tomar uma decisão. Mas de quem a PJ tá falando? Por que as pessoas têm que falar com indiretas? Não é mais fácil taguear o nome? Até o Rigby faz mais sentido que isso. Vai entender essas mulheres.